Policiais cumprem bandados de prisão em seis estados contra organização acusada de fraude com o uso de alvaraz falsos. Ministério Público e Polícia Civil do Paraná apuram distribuição de drogas por organização criminosa. Justiça nega a ação ao cantor e compositor Caetano Veloso. Vamos conferir os destaques. A primeira vaga empresarial do Rio de Janeiro julgou improcedente uma ação em que Caetano Veloso tentava receber uma indenização de R$ 1,3 milhão da grifi carioca Ostlin, pelo uso supostamente indevido da palavra Tropicália numa coleção da marca. Na decisão, o juiz sustenta que a Tropicália, assim como outras manifestações, como o movimento modernista, foi uma construção de diversos artistas de áreas distintas. Além de rejeitar o pleito do cantor, o juiz condenou Caetano ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Policiais civis de seis estados, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento numa quadrilha especializada em fraudes contra a administração pública por meio do uso de alvarás falsos. A ação foi em Goiás, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. As investigações apontam que a quadrilha causou cerca de R$ 32 milhões em prejuízos aos cofres públicos. Os alvos são investigados pelos crimes de estelionato contra a administração, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil do Estado cumpriram ordens judiciais contra uma organização criminosa que atuava na distribuição de drogas para Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Além das prisões, também foram cumpridas ordens de bloqueio de bens móveis e imóveis e ativos financeiros de pessoas e empresas, assim como a apreensão de veículos.